Fica tranquilo abacatão Alinha que papou Alinha aqui fila da puta Vamos se preparar aqui para o drag bike Drag bike caralho Fecha ai Ai é loucão, vindo falando sozinho Nossa Ta no vento do cemitério Vai se foder moleque É nois cara Oxe vai se foder e é nois? É nois caralho Sai na fita Sai na fita Sai na fita ai no cd Cinquenta ai Ai sim Ai sim Vambora Sai caralho Vai 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 Puta Puta Tô cansado mano Vira Paulista É só Tamo junto Vai 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 Caralho Vai 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 Tamo junto, obrigado vocês vêm acompanhar no rolê Até o próximo, vamo ver o que o papai vai falar aqui Rapaz, vocês foram na Paulista? Fomos na Paulista, fomos descer uma rua Augusta direto, nós fomos lá na Jardins Bicicleta Ah rapaz, eu sabia que tu tava no meio Eu tinha certeza Nós fomos até os Jardins, nós descemos a rua Augusta inteira Saímos quase na Faria Lima Esse é o Raminhão O cadê aquela garrafa? Diria rolê filho da puta Nós foi Tá acabado Let's do it Agora a barriga vai pro saco É isso ai Acabou já A chegada Que é perna de monstros Vamo voltar agora, vamo lá de novo Isso é louco cara Nem por 10 milhões eu ia Eu sabia que ele tava no meio Nossa, isso tava acabado Puta que pariu É isso ai família, tamo junto, até o próximo episódio, eu to morto Só falta comprar o caixão e enterrar Até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau